Com uma mulher que foi expulsa do metrô de São Paulo por não usar máscara, Letícia Miyamoto ao vivo conta. Isso mesmo Dudu, a confusão aconteceu na linha azul e a gente consegue ver nas imagens inclusive que dá a entender que as duas tiveram uma discussão antes da mulher que estava sem máscara ser expulsa do vagão. No momento que acontece toda a confusão, a gritaria, a mulher que está de máscara, que foi que expulsou a outra, chega a dizer que a mulher sem máscara tinha a xingado. Inclusive ela fala que se xingasse de novo, ela tiraria a mulher do vagão. E foi isso que aconteceu. Ela já estava irritada que a mulher estava sem máscara e depois dessa discussão, assim que a porta que o vagão abriu, ela já colocou os pertences da mulher para fora. Ela jogou esses pertences, inclusive ela chega a chutar uma das bolsas. A mulher sem máscara então chega a tentar sair para buscar os pertences e no momento que ela tenta retornar para o vagão, ela é impedida pela mulher com máscara. As pessoas então, quando o vagão vai embora, as pessoas que acompanharam toda essa confusão, eles inclusive chegam a bater palma, a elogiar a atitude da mulher com máscara. E tudo isso causou grande repercussão também nas redes sociais. E lembrando que o uso de máscara continua sendo obrigatório em locais públicos, né? Pelo menos até o dia 31 de março, decisão do governo de São Paulo. E também, de acordo com a assessoria do metrô, eles não receberam nenhuma notificação sobre essa discussão aí que acabou levando a mulher sem máscara a ficar sem a poltrona que ela estava aí no metrô e sendo expulsa do vagão. Olha o vídeo! Olha lá! Essa moça de mochila e calça branca é a que expulsa a outra, tá? E pela calça branca dela, pode ser que ela seja até alguém ligado à área da saúde também, né? Uma enfermeira, alguém aí que trabalha na área da saúde. E esses profissionais da saúde estão de frente aí com a doença, com a Covid, né? Na linha de frente e precisam se proteger e ao mesmo tempo sabem da realidade cruel da Covid para muitas pessoas. Você vê que o povo comemora, ó, depois que ela expulsa. Abre o áudio, ó. E aí é o começo da confusão, ó. Olha lá! Tira, tira, me soa, vai, tira, tira daqui a mão, eita rapaz, me tira, não desce, não desce não, eu não desce, eu vou descer na estação aqui. Olha lá rapaz, ela expulsou, você vê que a moça falou, não, eu não vou descer aqui porque a estação é outra estação, ela falou não. Vem cá, você não vai sair por bem, vai sair por mal, puxou, agrediu, chutou até a porta fechar.